Boa tarde senhoras e senhores, nesse momento convido a senhora Marisa Letícia Lula da Silva, madrinha do navio Loguim Jatobá, lançado ao mar nesta data no ex-estaleiro ISA. Obrigado. Eu te batizo navio Jatobá e acho que o senhor vai fazer uma boa viagem com essa tripulação linda e maravilhosa. Que Deus me acompanhe. Amém. Vamos sair daqui, ficar do lado aqui. Lá, lá, lá presidente, olá. Vamos dona Marisa. Pode, pode, corta. É lindo, é lindo, é lindo. Obrigado. 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 Obrigado.